Neste mês, a campanha Abril Laranja, organizada pela Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, trabalha com foco na conscientização sobre maneiras de prevenir a amputação. E uma vez ocorrendo a perda do membro, como os pacientes podem superar as dificuldades e ressignificar suas vidas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico ortopedista Alciomar Veras. Seja bem-vindo, bom dia aqui ao nosso programa para falar de um assunto tão sério. Agora, no finalzinho de abril, e já colando com o maio amarelo, porque a gente sabe que as amputações, na maior parte das vezes, está ligada diretamente aos acidentes graves em trânsito, no trânsito, principalmente com relação a motociclistas e algo que é preciso prevenir. As amputações também são provocadas por doenças. Sobre esse assunto, você é bem-vindo a conversar aqui com o nosso público. Obrigado, Grace. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E é interessante falar de amputação, porque as amputações têm um papel significante na história da medicina. Eu gosto muito de história da medicina. E a história da medicina fala de evolução do tratamento médico a partir das amputações nas guerras. Então, a guerra e as amputações trouxeram um grande avanço na medicina. Avanço no tratamento, avanço no início dos antibióticos. Antigamente, as guerras, por conta das amputações, você tinha que tratar aquele paciente, aquele soldado, da forma mais rápida, para que ele pudesse voltar mais rápido possível para a zona de combate e também para evitar o índice de mortalidade. Então, a medicina ganhou muito a partir das guerras e a partir do estudo da amputação. Nós sabemos que as amputações, atualmente, elas estão muito relacionadas a acidentes automobilísticos, principalmente acidentes de trânsito, acidentes de moto. Nós temos também doenças, principalmente as doenças vasculares, que podem evoluir com infecções. Isso aí é bem sabido. Associados, principalmente, a doenças como diabetes, insuficiências vasculares, sejam elas de quais tipos forem, levando a problema de circulação nos membros, principalmente membros inferiores. Mas, o grande índice, realmente, ainda é, infelizmente, por acidente automobilístico, na grande maioria das vezes. A amputação, ela vem com uma solução, né? Isso para esses casos mais graves. E, realmente, o paciente, ele precisa ali reaprender a viver quando isso acontece. É verdade, existe um... Na verdade, a gente entende que seja uma coisa multidisciplinar, né? Você precisa fazer com que ele entenda, do ponto de vista mecânico, a se readaptar fisicamente, como andar, como sentar, como se posicionar. E do ponto de vista emocional, porque existe o trauma emocional, quando você perde um membro, obviamente. Fala-se, inclusive, até de dores, fantasmas, membros, fantasmas que vêm também por conta disso. Então, existe um trabalho multidisciplinar com psicólogo, psiquiatra, ortopedista, vascular. Toda essa equipe precisa estar muito próximo do paciente que teve uma amputação. E, às vezes, muitas vezes, você fala em amputação, parece uma coisa extremamente assustadora. Mas, Grace, é incrível como, às vezes, e a maioria das vezes, a amputação, ela é salvatória para o paciente. Ela salva a vida desse paciente. E, hoje, com a evolução das próteses, você consegue ter uma vida muito, muito bem estabelecida. E, às vezes, você nem sabe que aquele paciente é um amputado. Você encontra na rua, você encontra numa fila, numa coisa. E ele colocou uma prótese e ele vive muito bem. E, se ele estivesse com aquele membro lutando contra a amputação, talvez ele pudesse ter um resultado muito pior. O ideal é prevenir quando se fala de doenças e também de trânsito. Com relação a doenças, existe a diabetes, que é um dos fatores que também gera muita amputação. Exato. A diabetes, hoje, a gente sabe que é uma doença mundial. Existem fatores hereditários, fatores endócrinos, diversos tipos de fatores, fatores do mundo físico que podem causar a diabetes. Então, entende-se que a diabetes precisa ter esse acompanhamento. Você precisa acompanhar. Por quê? Porque a diabetes dificulta o processo de cicatrização. Ela causa uma alteração nesse processo de cicatrização. Então, quando você tem um ferimento, esse ferimento que rapidamente ele iria cicatrizar, por conta da diabetes, ele tende a ter uma dificuldade muito maior. E ele pode evoluir com uma infecção que a gente pode chamar de, por exemplo, mal perfurante plantar, uma infecção no pé. E essa infecção pode evoluir com uma osteomielite, que é uma infecção para dentro do osso. E aí pode evoluir até mesmo para uma sepse, que é uma infecção generalizada do paciente. Então, opta-se algumas vezes pela amputação do membro para que essa infecção não suba e não tome conta do paciente. Então, há um tratamento curativo, muitas vezes com a amputação, que é às vezes necessário. Doutor, o senhor falou em circulação. Quem tem esse problema de circulação já fica preocupado com essa informação, né? Aquela questão dos problemas vasculares. Eu mesma tenho um problema de circulação, mas eu sinto muitas dores nas pernas. Como prevenir uma amputação? Como que isso vai gerar uma amputação? Quando você tem uma chamada de vasculopatia, que é uma alteração na região vascular, você tem que estar muito atento a isso. Por quê? Porque você diminui o fluxo sanguíneo, diminuindo o fluxo sanguíneo, você diminui a chegada de nutrientes para aquela região do corpo. Então, o cuidado é extremamente necessário, se você faz um procedimento cirúrgico ou não. Ok, eu não fiz um procedimento cirúrgico, quais cuidados eu devo ter? Realmente deve ter cuidado. Por exemplo, você que fica muito tempo em pé, às vezes... De salto. De salto alto. Às vezes, usar uma meia de média, de compressão, que vai te ajudar a fazer com que... Imagina, nós temos três bombas no corpo. Nós temos uma bomba, que é o coração, e nós temos duas bombas, que são as panturrilhas. Então, a bomba do coração, ela injeta sangue para o corpo inteiro. Esse sangue desce para os membros, sobra para o cérebro e tal. Só que, para ele subir de volta, ele precisa que essa bomba, chamada panturrilha, ela esteja extremamente bem funcional. E aí, ela pode movimentar o sangue para que bombeie ele de volta. Isso significa a circulação, fazendo o seu movimento de fluxo e refluxo. Quando você tem uma alteração vascular, uma alteração, seja ela qual for, no membro, a bomba da panturrilha começa a ter a sua diminuição de funcionamento. Então, o retorno venoso, ele passa a ser prejudicado. E aí, você não tem o retorno de forma suficiente. Quando você coloca uma meia, você ajuda no retorno venoso. Você ajuda... Ela pressiona, né? Isso, você ajuda na pressão que essa bomba faz, e o sangue desce e volta. E você não tem aquele... Quando, por exemplo, vamos falar, por exemplo, da gestante. Você pega uma gestante, a maioria, ela fica com aquele edema nos membros inferiores. Por quê? Aumenta a pressão, por conta da pressão do abdômen, aumenta a pressão para os membros inferiores. Então, a circulação fica diminuída. E aí, o que acontece? Estase e a perna começa a inchar um pouco mais, entendeu? Então, por isso que é importante exercícios, movimentação, massagem, uso da meia. Tudo isso é importante para quem tem algum distúrbio de circulação. Precisamos estar atentos a isso, por exemplo, pacientes de pós-operatórios de longos casos. Ficar muito tempo acamado. Isso também prejudica a circulação. Precisamos estar muito atentos nesses pós-operatórios. Pacientes de UTIs que ficam muito tempo acamados. Pode gerar escaras. Essas escaras, se o paciente for diabético descompensado, pode crescer e evoluir até mesmo para o processo de amputação. É algo bem preocupante. Então, existe todo um cuidado que as equipes multidisciplinares, profissionais, extremamente capacitados da enfermagem, técnicos, eles precisam estar atentos a isso. Nós estamos entrando em uma campanha da sociedade exatamente voltada para os casos de acidentes automobilísticos que evoluem para as amputações. As amputações são um problema de saúde pública. Por quê? Principalmente por causa do tamanho gasto que é ocasionado por um paciente que leva a amputação. É um paciente que fica muito tempo internado, é um paciente que muitas vezes é submetido a vários procedimentos cirúrgicos, é um paciente que vai para o INSS, é um paciente que vai ficar afastado do trabalho muito tempo. Isso é um ciclo. E isso gera um problema de saúde pública. Então, nós temos essa campanha de conscientização e cuidado para que as pessoas entendam que uma vez o acidente acontecendo, às vezes ele é impossível de nós podermos controlar o dano. E às vezes precisa realmente ser feita a amputação exatamente como uma forma de controle de danos. mas o ideal é que você não chegue nesse ponto, né, Cris? O ideal é esse. É realmente uma campanha atrelada à outra, né? Uma trazendo toda essa conscientização sobre a amputação e a outra falando do trânsito aí, porque realmente as maiores vítimas estão no trânsito. A gente agradece demais, Doutor, a sua participação aqui no nosso programa para falar de um assunto tão sério e realmente trazer essa informação para o público. Porque às vezes a pessoa em casa tem os sintomas, mas não consegue reconhecer por falta de informação. Por isso que a gente tem esse momento aqui dentro do nosso programa. Muito obrigada. Existe um conjunto que a gente tem que estar atento, né? Idoso, pouca atividade física, ferimento na pele, diabetes. Então, isso é uma coisa que você precisa estar muito atento, né? Perda de sensibilidade, o paciente começa a não sentir. Então, atenção a isso, procurar imediatamente o especialista. Obrigado a você. Recado dado, obrigada novamente. Tá aí, gente, essa entrevista vai constar lá no YouTube da TV Antena 10, combinado?